No tag de volta, e galera, vamos falar então de Grêmio Juventude, essa partida que caramba, velho, foi mais uma daquelas partidas de teste pra cardíaco, aquela partida que a gente, sabe, assiste com aquele temor, com aquele medo, velho, porque a qualquer momento o Grêmio parecia que ia tomar um gol, era um, cara, um jogo feio, melhorou depois com a entrada de Jean-Pierre, mas o início foi pavorante, o Grêmio tomando pressão, Vanderlei nos salvando, vamos deixar essa ressalva, tá, Vanderlei jogou muito no gol hoje, mas jogou demais, galera, fez defesaças, nos salvou, galera, nos salvou porque, olha, acho que o Grêmio poderia ter perdido hoje se não fosse ele, hein, se não fosse ele, mas vamos falar sobre o jogo em si, A gente tem aqui uns dados sobre o jogo que eu preciso falar pra vocês A posse de bola do jogo, galera, total, 62% pro Juventude Total de chutes, 14% do Juventude, 11% do Grêmio Cada um dos dois, cada um dos times Arrematou seis vezes ao gol, a direção do gol Escanteios, foi 3x2, 3 pro Juventude, 2 para o Grêmio Mas O que eu quero Deixar aqui pra vocês também é o seguinte O nosso time não tá com muita criação, galera Não tá com muita criação, olha o Juventude 578 passes na partida Contra 355 do Grêmio Dos 575 passes 494 O Juventude acertou Isso é, 85% dos passes foram assertivos Já o Grêmio Dos 355 passes Acertou 274 O que dá aí 77% de acerto Tamo muito mal Nosso meio de campo ali não tava se acertando, galera Não tava se acertando Parecia que tava sem entrosamento É como coloca no... Pensa no FIFA Quando tu coloca jogadores sem entrosamento Um jogador da Liga Espanhola Com um jogador da Liga do Brasil Sabe? Que não se entendem Ou coloca um jogador de ataque no meio de campo Com um jogador da Zaga no meio de campo E fica aquela coisa sem entrosamento Então Ou no PES Quando tu contrata um jogador novo na Master Liga E tem que ter entrosamento com o time Então o time lá baixa o entrosamento E os caras não conseguem jogar juntos Era isso aí que tava acontecendo no time do Grêmio hoje Com o Isaac ali de meio ofensivo Então isso aí não tava dando muito certo O Maicon acertou alguns passes Maicon brilhante Só que foi substituído precocemente Porque ele acabou aí sofrendo uma lesão Durante o jogo Onde entrou o Lucas Silva E jogando junto ali com o Mateuzinho Mas no segundo tempo Entrou o Jean-Pierre Cara, que maravilha ver o Jean-Pierre jogando de novo Com vontade Hoje eu vi Hoje eu vi que Jean-Pierre Quer jogar no Grêmio Quer jogar com vontade Hoje eu vi, cara Que lançamentos Passes Domínio de bola Controle da bola Jean-Pierre pode ser esse meio Que a gente tanto precisa Só que é óbvio A gente precisa de um outro meio O campo Justamente pra disputar a vaga aí com o Jean-Pierre Pra ter um reserva Porque daí sai Jean-Pierre é Isaac É Robinho É Tassiano Não que o Isaac seja ruim Mas ele tem muito a evoluir ainda O Jean-Pierre tá num nível muito acima Muito superior Então a gente não pode ficar dependendo Apenas do Jean-Pierre Até porque o Jean-Pierre veio de lesão E pode ser, cara Que ele acaba se lesionando aí Daqui a pouco de novo E aí ficamos sem meio campo O Grêmio precisa de meio campo Pra recupor Outra coisa Diego Tchurim E Diego Souza Eu não entendo Por que o Renato Colocou o Diego Souza Sendo que o Tchurim Entrou muito melhor Na outra partida E entrou hoje De novo melhor Pedindo bola Participando Brigando Disputando É outra coisa, galera O PP, cara Ficou mais livre no jogo Com a entrada do Jean-Pierre Com a entrada de Tchurim O PP parece que ele não Ele não consegue trabalhar Em conjunto ali Tendo O O O Diego Souza Ali no seu travante Parece que ele não quer, mano Não sei, cara É a impressão que eu tenho Não sei se vocês também Mas com o Tchurim lá na frente Parece que E o Jean-Pierre junto Também no meio de campo Parece que servindo ele Trabalhando junto Mano É outra história, cara É outra história O PP já joga diferente O time joga diferente O Grêmio mudou Tanto que Olha aqui, mano No primeiro tempo O Grêmio tinha dado Aqui, ó Passes Vamos ver os passes, tá? Os passes do primeiro tempo Do Grêmio 160 passes 115 Que ele acertou No segundo tempo 194 passes 159 Acertou Subiu de 71% Para 82% De assertividade Nos passes Isso é uma coisa que, cara Tem que ser levada em consideração, velho Sério O Grêmio mudou muito No segundo tempo E galera Tassiano fez o gol Fez o gol Não é a peça que a gente precisa Não é o jogador exemplar Não Não é Mas, cara A vontade que ele está entrando A gente tem que admirar É muito melhor Que o Robinho, por exemplo A gente pega muito no pé do Tassiano Cara, eu acho que ainda mais Por conta do nome De repente, tá? E porque o Renato Tenta mais ele Do que Qualquer outro jogador Mas, o Robinho, cara É o cara que não pode Estar entrando no jogo do Grêmio No time do Grêmio, né? Não pode Óbvio que na Copa do Brasil Ele não pode de fato, né? Ele não entra Porque De fato Ele não tem como jogar Na Copa do Brasil Por conta de Já ter jogado Pelo Cruzeiro Nas fases iniciais Mas Mas Ainda eu vejo O Tassiano No nível superior Ao do Robinho, tá? E o gol Dele hoje Foi muito importante Golaço De cabeça Cara Já fez mais Que o Diego Souza Só pra vocês terem uma ideia O Diego Souza hoje Foi Lastimável, cara Lastimais Uma partida Lastimável E é o que eu falo Cara A gente precisa Ter Jean-Pierre titular E Diego Churin Titular Os dois são Primordiais Eu já falei do Vanderlei, né? Mas então, cara O Vanderlei foi Excepcional Só pra vocês terem uma ideia Eu já tinha falado sobre ele Lá no meu Twitter Mas só pra vocês terem uma ideia Ele foi o craque da partida aí, tá? Pelo Sofá Score Nas estatísticas O jogador com a pontuação mais alta Foi o Vanderlei O Vanderlei O Vanderlei teve uma pontuação de 8.1 8.1 Isso mesmo O segundo que mais jogou aí, mano Walter Kahneman Cara, foi um O Kahneman também foi um animal hoje, né, cara? Carrinho Marcação em cima Se errada Não perdi a uma E o Pepe também impecável Deixa eu até ver, cara Uma coisa Eu quero ver Os números do Tchurin Se é que tem como eu ver aqui O número do Tchurin Queria dar uma olhada nele O que que O quanto Que ele levou hoje De De pontuação Porque o Tchurin, cara Ele entrou muito bem Participou Claro Ele entrou Ele entrou uns 35 40 minutos Quase Não deu pra mostrar muito Mas Já deu pra mostrar Que jogou mais Que o Diego Souza, tá? Ele aparece mais Ele chama mais a bola Tem aquele preparo físico dele Muito melhor aí Que o do Do Diego Souza Não tem como não Reconhecer isso, né? Então Deixa eu dar uma olhada aqui A nota de Diego Tchurin Ó, o Tchurin não teve Uma nota tão boa Tão elevada Até porque ele entrou, cara Ele entrou aí Jogou 8 minutos Tá? O Tchurin jogou 8 minutos 8 minutos Não deu pra ele fazer Praticamente nada Então Por isso que a nota dele Não foi Foi Uma média Uma Uma Nota na média 6.6 Porque O cara tinha acabado de entrar Foi 6 minutos apenas Mas pra quem 8 minutos Quer dizer Mas pra quem viu o jogo Viu a participação dele O que ele Chamou Aí A atenção Mas então é isso, galera Não quero me prolongar muito Nesse vídeo Vamos que vamos O Grêmio não jogou bem Mas passamos de fase E esperamos que melhore Com a entrada de Diego Tchurin E Jean-Pierre Na próxima fase Eu acredito nisso E o Renato tem que acreditar também Porque senão, cara Não vamos conseguir Chegar muito longe, não Beleza? Obrigado por assistirem Se inscrevam no canal Deixem aquele like Que fortalece demais Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau